E aí galera, vamos lá hoje, dia dos marotos, com os marotos, marotamente. Aqui a Rosinha, a Epic, do Midi, que eu não lembro o nome, e essa escala boa, maravilhosa aqui. Agora sim, tá filmando. E aí galera, vamos lá hoje, brincar, né? Show. Só precisa ver o ângulo que tu vai colocar ela, quando tiver na baixa, porque se ela não vai aparecer. É não, aqui ó. Vamos lá né galera. Trilha, dos marotos. É bom que tá seco hoje. Geralmente isso aqui tá úmido. Coro Lago Man! Coro Lago Man! Coro Lago Man! Coro Lago Man! Dá um sorriso, aqui pra trás. é isso aí, beleza, vamos lá, marotos, go hard, or go home, não é isso? É isso aí, gente. Vamos lá. 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 Posso mesmo? Posso? Obrigado. Ah, você vai colocar aí na bolsa? Eu vou. Falta 20km. Vamos lá. 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 Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Volta pra... Vai, Bruno. Galento esse som, né? Já deu 65k aqui pra mim. 65k, Dabir. Olha como eu tô perdendo sal. 65k, Dabir. 70k, Dabir. Caraacca, pucoupou co esse. E aí, eu saí. Chegamos. 70 km pra conta, papai Valeu Boa filha Obrigado Aquele jeito Pedal encerrado Show de bola sempre Triâmpos marotos Muito top Voltando pra casa Chegando em casa já Show de bola Pra variar muito o vento contra aqui Voltando pra casa Valeu, valeu, valeu Marotos Valeu rapaziada Chegando em casa aí É Beijão Uh Uh